Na Igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Águas, com o bem-feitos de darada. Na Igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Águas, houve em tempos de darada. Não há pincéis que lhe escreva aquele soberbo quadro dessas noites vêm passar. Não há pincéis que lhe escreva aquele soberbo quadro dessas noites vêm passar. Ah, que batia um trindade, reuniria a festar. Ah, da Santa Igreja! Ah, que batia um trindade, Reuni-a a falistagem no agro da Santa Igreja Matistas, guardas da saudade Da venha camaradaja Já não há ninguém beija Matistas, guardas da saudade Da veia de camaradaja Já não há ninguém beija Santo Estevam, padroeiro Desses recantos da alfama Faz o milagre sagrado Santo Estevam, padroeiro Desses recantos da alfama Faz o milagre sagrado Voltem ao teu cruzeiro Desses recantos da alfama Que sabe cantar o fardo Desses recantos da alfama Voltem ao teu cruzeiro Desses recantos da alfama Que sabe cantar o fardo Desses recantos da alfama Desses recantos da alfama Desses recantos da alfama Desses recantos da alfama Desses recantos da alfama